Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui um vídeo um pouco diferente, vai ser sobre camarões neocardinas, um guia, tutorial, dicas sobre como criar um aquário para iniciantes e tudo mais, sobre esses camarões mais voltados ao Blue Dream. Mas antes de começar esse vídeo de vez, você já sabe o que você tem que fazer aí em cima desse like, você vai construir um aquário de camarões neocardinas gamer com RGB, se não, não é um aquário gamer né galera, em cima desse like aí, para dar uma fortalecida na firma e se embora. Bom galera, alguns avisos antes de começar, vou deixar na tela aqui os parâmetros, mas enfim, alguns avisos aí antes de começar o vídeo, que é para os pais tirarem suas crianças da sala, porque a gente vai falar sobre reprodução aqui. E quando fala desse assunto, acaba surgindo aí algumas palavras que as criançadas aí, menores aí de 23 anos, acabam sendo prejudicados nesse sentido. Então o que que acontece? Eu tô avisando que pode ter palavras aqui, como alguns xingamentos e tudo mais, e o conteúdo não é para menores de idade, dependendo do país que você estiver assistindo esse vídeo. Outra coisa é que o vídeo vai ser bem demorado, e talvez eu me perca na minha linha de raciocínio, e esqueça de passar algumas situações. Então, se eu for fazer uma lista aí no primeiro comentário que eu vou deixar fixado, né, do meu relato aqui, já pode ser que você queira ler o texto do que o áudio que ficou ruim, ou de que a música ficou muito alta, ou de que vocês não entenderam nada e eu me perdi na minha linha de raciocínio. Beleza? Não vai ter edição, então vai ser, tipo, no cru mesmo, como se fosse uma live stream, só que é gravado. Então, se você não gosta desse tipo de conteúdo, já fecha o vídeo, já pega os parâmetros aí e se vire, né, então, beleza. O que que eu pretendo com esse vídeo aqui? Passar a minha experiência aí, né, vai fazer mais ou menos uns 3 anos que eu comecei com aquarismo, e eu venho de criação de gupe, né, que é o lebiche, ou o barrigudinho, o pançudinho, né, que é o snake skin, em caixa d'água, e funcionou, e 100%. E todo mundo fala, ah, cri, camarão neocaridina, cri não, né, ah, os camarões neocaridina comem alga e, ou, eles são algueiros e tudo mais, e eles são fáceis, a reprodução deles, e não precisa se estressar com nada, é, é sempre bom se você for começar no aquarismo com esse tipo de camarão, etc, etc, etc. Mentira! Não sei pra quem que é fácil criar esses bichos. Cara, os gupe lá, os lebiche, cara, eu coloco água da torneira, e já coloco lá no mesmo dia, e funcionou, os bichos não precisam nem colocar anticloro, nem nato. E os bichos foram pra frente, entendeu? Ah, mas é 220 litros, comparado com um aquário que eu tenho hoje ali, de 26 litros, né. Ou seja, quanto mais água, mais fácil você consegue errar os parâmetros, e quanto menos água, pior fica, porque se você errar o parâmetro, os bichos morrem. Eu perdi aí cerca de 20 camarões no máximo, tá, e ainda não consegui, é, entre aspas, não, na verdade não consegui mesmo, né, reproduzir eles em cativeiro. O aquário que tá montado com eles ali tem cerca de 2 meses e meio, eu decidi de vez, de falar, vou tentar criar, e vai ser a última atacada aqui, comprava camarão e não funcionava, colocava lá e não dava certo, e a primeira coisa que mata camarão é amônio. Então eu deixei os parâmetros aqui, se você não sabe o que que é pH, o que que é, é, o GH, o KH, dá uma procurada aí, é, no Google, no YouTube, mais, o parâmetro principal aqui é a temperatura, pessoal. Então eu coloquei aqui como o primeiro, né, como a primeira, a primeira linha de raciocínio aqui. Eles aguentam aí, eu andei pesquisando, porque eu sempre pensava, cara, será que vai matar se deixar os camarões muito no frio? Porque eu não quero usar termostato, eu quero usar o menos possível. Do mesmo jeito, o aquário, né, então, eu acabei pesquisando, depois de muito pesquisar, tem gente que cria em área externa, pegando o sol direto, o bicho não morre, tem gente que cria o camarão em um jarro de, sei lá, 5 litros, 15 litros, daqueles que colocam bolacha de vidro, com um monte de concha, de aragonita, com elode, algumas plantas, sem filtragem, e os bichos, eles falam que não morrem. E teve um rapaz aqui que também falou, cara, quanto mais você se preocupa em deixar os parâmetros ideais, mais você vai perder camarão. Então, outra questão também que aconteceu comigo é assim, assim que eu larguei lá os lebistas, foi pra frente também. E o camarão é a mesma coisa, assim que eu larguei, cara, foi pra frente. Então, o que você precisa fazer, né, é ter no mínimo 500 reais, porque aquarismo é um negócio caro, então, assim, você tem que ter dinheiro. Por quê? Você vai precisar comprar TST de amônia, TST de nitrito, Ah, o TST de nitrato é bom ter? Cara, é bom. Mas, assim, eu não comprei. Então, talvez por isso que não esteja se reproduzindo, porque o nitrato está muito alto. Mas eu penso, se eu não tenho amônia, se eu não tenho nitrito, né, teve os picos e tudo mais? Teve, beleza. Então, provavelmente, como as plantas estão crescendo, elas estão comendo nitrato. Eu vou falar comendo, mas geralmente é absorvendo, é fazendo combinações e tudo mais, tá? Então, o que eu posso falar pra vocês? É que, por que que não vai pra frente? Temperatura. Às vezes está muito quente e está ali batendo os 28 graus. Nos 27, os bichos começam a fazer o que dizem, começam a se reproduzir, os 27 graus é legal. Mas por que que eu coloco o ideal de 25? Porque, às vezes, pode cair pra 23, cair pra 22. É igual a gente que é ser humano. Você pensa assim, ah, mas vai cair só 2 graus. Faça um teste, se você tiver ar-condicionado na sua casa. Coloque o ventilador no mínimo e coloque no frio e coloque 21 graus. Vai ser uma determinada temperatura. Fique 15 minutos no ambiente. Depois, coloque 23 graus e mantenha na mesma ventilação. Você vai ver que vai esquentar. Entendeu? Agora, coloque na ventilação máxima e deixe 21 e depois mude pro 23. E você vai notar que 2 graus fazem muita diferença pro calor. E pro frio também é a mesma coisa. Se com a gente que, né, somos animais mais quentes do que os camarões, é assim, né? Imagine com os camarões, certo? E o pessoal ficava falando, ah, mas camarão neocaridina se reproduz melhor em água fria. E outras pessoas falavam, ah, se reproduz melhor em água quente. Então, ficava muito esse disque e disque. E o que o pessoal falava, cara, só larga. Não fica fazendo PH, KH, GH, TDS, cara. Só larga. Abandone, só cuida com amônia e nitrito. E o nitrato, paciência. Aí eu falei, cara, será que é isso mesmo? Aí eu ia tentar regular GH, dava problema. Entendeu? Mas, enfim, né? Eu não crio com substrato. Você não precisa criar com substrato. Você pode ter um aquário de 25 litros a 30 litros para você iniciar. E um cômodo. Por quê? Porque o camarão neocaridina, ele precisa de 300 ml. É aceitável o camarão neocaridina sobreviver de espaço. Então, por exemplo, você tem um aquário de 30 litros, você pode colocar até 100 camarões neocaridina ali. Ou coloca 10 e espera eles se reproduzirem, para não dar superlotação. Porque o que acontece? Se um camarão precisa de 300 ml de água, em 30 litros, é 10 vezes esse valor, certo? Então, você multiplica a mesma coisa. Então, assim, 3 litros de água, 10 camarões. 100 camarões, 30 litros de água, que seriam 30 mil ml, no caso. É bem simples, é matemática básica, pessoal. Beleza? Então, não tem muito o que fazer. Você vai pegar aqui 30 litros, são 30 mil ml. Divide por 300 ml. 100 camarões é o máximo que você consegue ter ali, saudável, sem começar a morrer, etc. Por que que eu digo isso? Porque além da quantidade de água que eles precisam para viver, você vai precisar de filtragem. E o pessoal pode falar, mas eu compro uma bomba, ou compro um canister, ou eu compro um hang-on, ou eu compro um aquário que tem um Samp atrás, o Samp é uma técnica de filtragem, precisa de filtro. Não adianta criar sem filtro. Ah, vou colocar ali, vou deixar alto o ciclante, a água vai apodrecer, vai dar pico de amônia, vai cair, vai baixar, etc, etc. Quer fazer o teste? Por sua conta e risco. Eu tentei criar em um pote lá de 900 ml, coloquei elódia, deu, sei lá, 24 horas e morreu tudo. Aí eu fui ver a amônia, pum. Tinha zero de amônia, peguei a própria água do aquário, falei, cara, não deixei ciclar o pote? Não sei. Sei que morreu. Simples assim, morreu. Entendeu? Da noite pro dia, morreu. Não vingou os camarãozinhos. Fiz a mesma coisa com o Dafne, também morreu. Aí eu pensava, pô, que droga, né, cara? Você pensa assim, ah, precisa de amônia pra amônia gerar bactéria, pra gerar, né, fazer o ciclo do nitrogênio, que, né, amônia se transforma em nitrito, as bactérias comem o nitrito e viram nitrato, aí vem as plantas e comem o nitrato, ou você coloca bactérias para comerem o nitrato. Mas essas são mais difíceis, né, porque elas são, é, elas absorvem o oxigênio, né, são aeróbicas, né? A anaeróbicas é que depende mais do gás carbônico. E por que que eu falo isso? Porque, assim, se você conseguiu colocar o potencial de hidrogênio, que é o pH, né, com bicarbonato de sódio em 7.4, cara, mantém, beleza. Porque o pH, eu fiz vários testes, ele tá ligado diretamente ao pH, que é a reserva de carbonatos, né, o GH é a dureza geral, que tá ligada ao sais e cálcio, principalmente, depois magnésio, aí vem potássio, fosfatos, etc. Mas, quando você coloca bicarbonato de sódio, você aumenta o pH e você aumenta o pH. Aumentando o pH, ele pode gerar um problema. Se tiver na temperatura de 25 graus, beleza, não vai gerar problema nenhum. Mas, se tiver numa temperatura de 30 graus e der qualquer pico de amônia de 1 ppm, morreu. É simples assim. Camarol é muito sensível à amônia, vai morrer. Ah, mas como que eu faço pra zerar a minha amônia? Geralmente, é bom ter 0,25 ppm de amônia, porque você precisa ter comida pras bactérias. O que que eu fiz? Ocean Blend. Tá, até deixei aqui, tentar preparar aqui, que nem eu falei pra vocês, né. Ah, tem gente que não compra aquário. Tem gente que compra esse spot aqui, ó. Caixa plástica organizadora transparente de 50 litros. É R$ 59,00, diferente de um preço de aquário. Aquário, pelo internet, o mínimo R$ 145,00, um aquário de 24 litros. É esse preço mesmo. Aí você tem que comprar um Hang-On, que é o filtro mais fácil. Ou só uma bombinha de canto, mas ocupa muito espaço, eu preferi o Hang-On. Ah, mas o Hang-On de quantos litros? Eu prefiro 10 vezes a litragem. E coloca na vazão mínima e põe o Hang-On lá. Então, aqui, eu tenho um aquário de 30 litros, um Hang-On de 300. Pra mim, eu acho isso ideal. Mas, quando você coloca assim, Hang-On 300 litros hora, o que que acontece? Ele vai ser recomendado pra um... Cadê? Aqui. Vamos pegar qualquer um. Ele vai ser recomendado pra um aquário de 75 litros. Entendeu? Ele tem uma tabela na própria caixa que vai mostrar nessa lateral aqui. Vamos ver se aqui mostra a caixinha. Que é bobojo. Fica aqui na foto. Aqui, ó. Então, vocês conseguem ver aqui, ó. 75 litros. Ah, mas e se eu pegar um de 450 litros hora? 90 litros. Ah, mas qual que é o ideal pra um aquário de 40 litros? Eu, pelo que eu tô vendo ali, acho que 150 litros hora. Mas eu acho muito pequeno. Não cabe mídia. Esse daqui que eu tenho, já cabe mal mídia. Então, eu comprei mini mídias. Existem mini mídias. Mini mídias. Pra aquário. Que são essas daqui, ó. Né? Vamos pôr aqui na imagem. Que é da cera. Ah, mas qual que é a ciporax? Porque tem algumas mídias de cerâmica que tem ali. É... Algumas especificações. Quando você lê na caixa. Que ela já coloca aqui. É... Alta colonização. Ou coloca ali. Infra-red. Né? Eu comprei essa ciporax mini da cera. Comprei na loja de aquarismo. E realmente. Você tem que lembrar que aqui tem frete. Tá? Então, não se confunda. Fala. Ah, é 33 reais. Não. Mais o frete de 80. Vai pra 100 reais. Ah, mas Gudul. Se eu não achar vale a pena essa mini mídia da ciporax? Pra mim, valeu. Pra mim, valeu a pena. Demora pra fazer a... A... A filtragem lá, ó. O tempo, né? Sim, demora. Então... É... Essa bioactiva aqui, ó. Essa foi a que eu comprei. Entende? Ela já vem, digamos, ativa com a biologia. É só pôr na água e vai ferro. Não. Deu pico de amônia. Deu pico de nitrato. De nitrito. E provavelmente de nitrato. Entendeu? Deu pico. Entende? Então, você vê que é caro. Entendeu? 210... Vai usar 210 gramas? Não. Você vai usar, sei lá, cara. 30, 50 gramas. Porque não cabe dentro do ranguão. Ah, mas eu tenho um Samp lá. Eu tenho o Boyu. Cara, beleza. Você equilute e veja qual que é a proporção, né? De filtragem com base na sua flora e da sua fauna. Entendeu? É bem tranquilo. Então, esse é o sistema. Você precisa do aquário. Você precisa de filtro. E não pode colocar os neocaridinas, pelo menos, se não der uma semana. E já o Ocean Blend, pra que que ele serve? Ele serve pra agilizar a decomposição de matéria orgânica. Eu coloco 10 ml por semana. Então, agora eu tô colocando 10 ml a cada duas semanas. Porque ficou bom. A amônia tá zerada. E por que que isso daqui é bom? Porque ele decompõe... Essas bactérias, elas decompõem toda a matéria orgânica. Incluindo cocô e xixi dos camarões. Se ela decompõe toda a matéria orgânica, o que que sobra é cocô de bactéria. Porque o que que acontece? Quando você deixa a matéria orgânica em decomposição dentro do aquário, essa própria decomposição, ela vai ficar mais ácido e ela vai ficar mais amônia na água. Vai descer e pensa assim, pô, mas essas bactérias que comem cocô e decomposição da Ocean Blend, já não são as bactérias que você tem? Por incrível que pareça, não são. Então assim, minha amônia que vivia em 0,25, 0,50... Sério, por, sei lá, que nem eu falei pra vocês, eu tenho há dois meses e meio. Há dois meses são 60, eu tenho há 75 dias. Pelo menos esses últimos 20 dias que eu entrei, que deu um mês praticamente, que eu entrei com esse Ocean Blend, cara, sumiu a amônia. Ou seja, não tem matéria orgânica, porque outras bactérias estão comendo a matéria orgânica. E daí estabilizou o aquário. Ah, mas você não esperou há 30 dias, etc. Não, não esperei. Eu esperei 5 dias, taquei um pulário, porque assim, não adianta você deixar sua água correndo e ficar fazendo TPA. Esse negócio de ficar trocando parcial, é só você começar a morrer camarão e você não souber e der pico de nitrato. Cara, você tem que... Montou o aquário, do zero, coloca um pouco de Aragonita, que nem... Vamos focar aqui nos 26 litros, ah, 30 litros. Quantas gramas de Aragonita você vai colocar no fundinho? Cara, muito pouco, entende? Porque você vai entrar com bicarbonato de sódio, pra aumentar o KH e o pH. Ah, mas eu preciso colocar raiz dentro também? Olha, se você quiser manter equilibrado, pode ser, porque senão vai alcalinizar demais. Eu não tinha raiz. E ficava meu pH em 8.0. E eu falei, caraca, cara, ficou em 8.0. Ficou uma loucurada. Então, né, fica aí a dica pra vocês. Então, assim, monta lá o aquário, deixa com água. Ah, mas eu vou pegar minha água da torneira aqui, eu preciso tirar o cloro dela ou eu não sei o que que tem. Então, de novo, teste de pH, teste de cloro. Existe teste de cloro. E teste de pH, que é o usado de piscinas. Então, assim, teste de... Aqui, ó. Esse teste aqui funciona. Precisa ser o teste da Genco? Eu usei, é caro mesmo. Paguei 58 reais na loja de piscina. Ah, Guido, não achei esse teste aqui. Cara, teste, não precisa ser o da Genco. Eu testei um outro lá, também deu certo, que é o da Aqua. Aqua, Aqua All, eu acho. Alguma coisa assim, vamos ver. Teste de pH, hidroal. Esse estojo aqui, eu peguei 51, 36, no Carrefour. É, você acaba achando mais nos mercados. Cara, mesma coisa. É teste de pH e cloro. Esse teste de pH e o teste de pH da Alcon são bem confiáveis. Mas esse daqui é pro cloro. Então, como é que você faz pra tirar o cloro d'água? Com o carvão ativado. Aí você coloca aí carvão ativado e um funil. Entendeu? Ah, mas eu tenho que gastar com o carvão ativado. Lembra que eu falei que no mínimo você ia gastar 500 reais? Então, você pega carvão ativado. Pra filtro. Não precisa ser 4 quilos. Não precisa. Você pode pegar 200 gramas. Pra filtrar, você vai colocar no funil e vai passar água de torneira. Ou vai colocar num balde e acabou. Entendeu? É claro que vai cair um pouco de carvão no balde, etc. Mas é só pro cloro ser sugado. Por que que eu digo isso? Porque eu fui pegar a água da caixa d'água, medir e tinha cloro. Entendeu? Aí eu passo... A gente tem que tomar água do filtro. Tem um filtro ligado na nossa rede aqui em casa. E eu coloquei água filtrada no dos camarão. E cara, não tinha cloro. Eu medi, não tinha. Só que o pH continuou igual. Vem 6.8, 7.0. Da Sunnepar, lá. Água tratada e tal. E vem com TDS de 40, 55. Que são sólidos, vem o mínimo. Ou seja, não tem sais na água. O que seriam sais? Sais de cálcio, sais de magnésio, sais de potássio e sais de sódio. Tem bem pouco. Então, como é que você faz pra colocar sais? Vamos falar aqui agora dos sais. Então, você colocou lá o teu filtro. Colocou tuas mídias dentro do Hang-On. Não faça aquele negócio de colocar Perl-On, pelo amor de Deus. Não faça isso. Só tire e coloque as mídias. Só tire, porque o próprio Hang-On, ele vem com uma plaquinha, tá? Dependendo do Hang-On que você comprar, ele vem com... Ah, filtragem biológica, né? Ele vem com uma plaquinha. Eu só tirei e coloquei as mídias. Mas eu deixei aquele que é uma outra plaquinha que tem dentro. Eu deixei, né? Eu não vou mostrar aqui, eu não vou entrar em detalhes. Mas existe sim uma plaquinha a mais nesse daqui que tem um Perl-On e tem uma outra plaquinha. Eu tirei uma das plaquinhas e coloquei mídia, só. Não quis colocar Perl-On e aqui nesse tubinho eu coloquei uma proteção. Porque existe sim uma proteção que eu também comprei na loja de Aquarius. Proteção pra entrada de Hang-On. Que geralmente o pessoal chama de Bio... Mas é essa esponja protetora aqui, ó. Pra Hang-On. É, acho que eu peguei 6 reais nisso. 12 reais, é. É uma esponjinha assim, ó. Aí vocês podem comprar na Shopee, ó. Tá aqui, ó. Entendeu? Geralmente é bom vocês sempre comprarem o maior, né? Que daí vocês não precisam amarrar com arame. Eu amarrei com aqueles arames de saco de pão. Nessa bordinha aqui. Nessa bordinha aqui porque o negócio vinha até aqui, daí eu puxei. Enfim. Funcionou. Porque o camarão, os filhotinhos, vai ser sugado pelo Hang-On sim. Entendeu? Vai ser sugado. Não tem o que fazer. Eles vão ser sugados. Então vocês podem comprar aí essa esponja protetora pro filtro e tudo mais. Se não achar no... No loja de Aquarismo, paciência. Porque eles tudo vão cobrar o olho da cara. Simples assim. Ou você pode ir no mercado municipal da sua cidade se tiver. Beleza? Então você comprou lá aragonita ou dolomita ou calcita. Qualquer um que seja o substrato pra pH alcalino. Você vai colocar muito pouco, cara. Então assim, você vai pagar R$6,00 em 1 kg. De dolomita número 0. Seixo branco número 0. Eu paguei R$6,00. Entendeu? É aqui, ó. Seixo branco, ó. Vendem por 20 kg. Mas... Que é no balarote, ó. Entendeu? Gira uma ideia assim. Pedra branca. Entendeu? Ou... Essa daqui o pedrisco não é. Mas por que que eu digo isso? Porque essa pedra, ela é carbonato. Ela é um carbonato. Ela é a dolomita. A dolomita é um carbonato de magnésio e cálcio. Isso vai aumentar a dureza geral. Só que você tem que moer ela. Se você colocar desse jeito, você vai demorar meses. Meses pra isso daqui esfarelar. Por quê? Porque tudo que tem no teu aquário, que é alcalino, ele é consumido com ácido. Então, tem que estar na filtragem. Se tiver simplesmente no substrato, vai demorar muito tempo pra aquilo tamponar e equalizar. Por isso que eu falei do bicarbonato. E por isso que eu falei de sais. Então, você vai comprar aqui sais de GH. Eu comprei esse mesmo da... Esse equilíbrio da Sush. E tomem cuidado. Porque o GH maneiro ali, você coloca em 8. Aí você vai testar daqui 3 dias. E tá em 5. Por quê? O que que acontece? As bactérias consomem cálcio pra simplesmente matar a amônia, pra comer a amônia, pra comer o nitrito. E eu não sabia. Então, o teu GH cai. Por quê? Porque isso daqui são sais de cálcio e magnésio. Entendeu? Então, a dureza geral do seu aquário vai cair porque as bactérias utilizam carbonatos de cálcio. Então, é bem engraçado. Ah, mas isso daqui é sulfato, Gudu. O teu pH também acontece a mesma coisa. O teu pH cai, sobe porque as bactérias estão se alimentando. Então, enfim. Vale a pena gastar isso daqui? Cara, 300 gramas? Não. Existe um menor. Entendeu? Ou você simplesmente vai em algum lugar que vende farinha de aveia. Que geralmente farinha de aveia são casas de cereais. Sei lá, casas de cereais. Aqui, de novo. Eu fui no mercado municipal e tinha lá um lugar que estava vendendo espirulina em pó. Aí eu falei, moça, tem sulfato de magnésio? Ela tem. Eu tenho sulfato de cálcio? Tem. Aí eu falei, caramba, cara. Então, você vai num... É muito mais barato comprar assim, sulfato de magnésio e sulfato de cálcio, do que você simplesmente comprar um negócio que custa o olho da cara. Ah, mas aqui já está na medida e na proporção certa. Por isso que eu estava explicando da dolomita. Você pode moer a dolomita e colocar o pozinho direto na água. Entendeu? E aquilo vai aumentando o teu GH. E é isso que funciona. Então, a água vai ficar esbranquiçada? Vai ficar esbranquiçada. Ah, mas quanto de dolomita eu tenho que moer pra 25 litros e deixar o GH em 8? Cara, vai tendo que comprar teste. Teste API GH. Esse é o teste, que é caro. De novo, lembra que eu falei pra vocês. Ah, mas dá pra comprar o teste? Não. Não dá pra comprar esse daqui porque esse daqui é de 3 a 5, de 6 a 8. Esse daqui, a tabela é muito ruim. É o número de gotas. É muito ruim. De uma gota a 3. De 3 a 6. De 6 a 9. Então, você não sabe se está a 8. Por exemplo, você colocou lá 8 gotas. Opa! Então, meu KH está 8 gotas. Opa, está duro? Mas daí você pensa, ué. Entende? Aí você vê que precisava só estar o DH de 3 a... Você colocou 3 gotas. Ele falou, opa, está em 3 gotas. Mas o DH está de 3 a 8. Mas, ué, como é que está de 3 a 8? Que estranho. Então, o outro é melhor porque cada gota é 1. Então, esse teste aqui eu tenho. E ele é o que funciona. Da API kit de teste de GH e KH. É caro? Sim, é caro. Não tem o que fazer. Ah, mas tem esse daqui da Checker. Não testei. Não confio e... Vila que segue. Então, eu... Prefiro esse daqui. Ah, mas existe outro aqui da DAP que é o 5 e 1. Que é o filetinho. Que é a plaquinha. Eu acho muito caro. Por sua conta e risco. Eu preferi esse daqui. Que é 30 ml. E, cara, estou usando aí faz meses. Mas, mas eu não uso nessa proveta. Eu uso na proveta da álcool. Porque eu tive vários testes da álcool. E é de plástico. Isso daqui é de vidro. Eu tenho medo de derrubar. Porque eu já derrubei o outro e quebrou. Então, assim. Teste de KH e GH. Prefiro esse daqui. Entendeu? Então, é assim que funciona. Ah, aí. Para que serve o KH? O KH. Ele é uma reserva de carbonatos. Que é para o teu pH não ficar oscilando malucamente. Por exemplo. Chega de noite. O teu pH de 7.6. Cai lá para 6.5 do nada. Em duas horas. Eles falam. Meu Deus. Caiu assim do nada. Como pode? Então, o KH. Ele regula essa questão do teu pH não ficar maluco. Né? O teu pH não ficar subindo e descendo freneticamente. Eu não consegui deixar em 7.2. Entendeu? Eu consegui deixar em 7.6. O que é ruim. Porque se der amônia em 1.0. Vai morrer. Uma temperatura de 28, de 30. Vai morrer. Está no teste de amônia lá. Que morre. Entendeu? Então, o meu problema maior. Aqui. Temperatura. Está dando uns picos de temperatura aí. Em Curitiba. Está batendo 30 graus aí. Quase todo dia. 36. Está caótico. Eu deixo em temperatura ambiente. Não tem skimmer. Não tem ar-condicionado. Talvez eu possa colocar ali uma água gelada ali. A cada 4 horas. Para refrigerar. Ou o termômetro como fica. Ah, precisa do termômetro também. Ou o termômetro como fica na parede do aquário. A temperatura na parede do aquário. Ela fica em 30 graus. Mas daí, quando eu vou com a caneta TDS aqui. Também tem a temperatura ambiente. Também em média. Ela fala. Pô, temperatura ambiente. 32 graus. Eu falei. Caramba. Aí eu coloco lá. Eu não fico esperando. Eu falo. Bom, se eu tenho o termômetro analógico que está marcando ali 32 graus. E eu tenho a caneta TDS que está marcando 33 no ambiente aqui. Eu só ligo ela. Ela já marca. A temperatura. E bate com o analógico. Aí eu falei. Caramba. Então. Lascou. Está 33 graus aqui. Porque. A temperatura ambiente. Cara. É 33 graus. É que nem no meu computador. No meu computador aqui. Quer ver? Cadê o programa agora? A gente fechou. Que nem nesse programa aqui. Meu computador tem a temperatura ambiente. E tem a temperatura. Do processador. Da placa de vídeo. Então aqui. Nesse momento. A placa de vídeo está com 57 graus Celsius. Menos 30 da temperatura ambiente. Ela está com 26. Só ela. Mas. Como tem a temperatura ambiente. A temperatura ambiente soma a temperatura. E isso é horrível. E para o aquário é a mesma coisa. Mas. Paciência. Ah. Eu consigo colocar o KH em 4? Cara. Se você colocar o KH em 4. Teu pH vai estar em 7.6. É batata. Ah. Mas como que eu faço para deixar. O. O. O meu pH ideal aqui em 7.2. Não coloca bicarbonato de sódio. Não põe. Aí. A tua água vai ficar estável. 7.0. Vai começar a ficar ácida. Aí. Você vai fazer o que? Você coloca um pouquinho. Uma ponta de faca. Cara. De nada. De bicarbonato. Só joga ali. Espera 15 minutos. Mede de novo. Opa. O KH agora foi para 3. E meu pH está em 7.2. De 7.0. Opa. Está ótimo. O KH está em 3. Dane-se que se lasque. Não tem problema. Coloca um pouco de arágua. Eu não gosto de usar substrato. Então eu coloco assim. Um pouco. Água de um pouco é quanto? Se você tiver uma balança de precisão. Você vai colocar 5 gramas de arágua. Aí. Se não ficar estável. Se ficar oscilando muito. Como é que se mede esse oscilando muito? Cara. A cada 3 horas. Você vai lá e olha o teu aquário. E faz o teste de pH. Ou no dia seguinte. Você fala. Ó. Meu pH ainda está em 7.0. Eu coloquei aqui arágua. Coloque só arágua. Aragunita ou calcita. Não coloque dolomita. Porque dolomita vai demorar muito tempo. Para subir o teu pH. Entendeu? Ou você mói ela. E coloca só o pó. Da dolomita. Entendeu? Ou você entra. Como eu falei para vocês. Com produtos químicos aí na água de vocês. Beleza? Ah. O TDS é o total de sólidos dissolvidos. Mas o sódio conta no TDS. Então às vezes o teu TDS está em 480. Mas quando você estava adicionando o size de GH. Se você comprou o size de GH. Para deixar em 8. Mas ele cai para 5. Aí o TDS cai também. Porque os bichos estão consumindo isso. Aí como é que você tampou isso? Todo dia. A cada 3 dias tem que repor o sal. A água. De novo. Aí você coloca pó de dolomita. Dolomita em pó. Mas é uma pontinha de faca só. Só joga ali e acabou. Não vá colocar muito. Porque vai dar problema. O teu GH vai lá para cima. Aconteceu comigo. E vai dar B.O. Precisa da caneta TDS? Esse daqui meio que não precisa. Como eu falei. Larga. Quanto menos você mexer no teu aquário. Melhor. A única coisa que você tem que fazer a cada 4 dias. Depois que você criou lá teu aquário. Você está com 10 dias. Não tem bicho. Só tem uma ampulária lá. Porque você precisa jogar ração lá. Você precisa fazer alguma coisa. Girar amônia. Para gerar bactéria. Para você entrar com o Ocean Blend. Entendeu? Então assim. Ah. Amônia zerou. Aí você começa a colocar camarão. Mas tem o nitrito. E tem o nitrato. Então é bom você começar já com aquário. Com planta. Ah. Mas qual planta? Cara. Low tech. Só que você precisa ter iluminação. Então uma. Uma. Uma lâmpada de mesa. De 9 volts. 9 watts. Watts. Dá certo. Eu prefiro essa luminária aqui. Que tem esse braço articulado. Porque vem por cima. Né. Do aquário. Aí vai. De questão estética de você. Eu prefiro essa. Porque eu consigo fazer isso daqui. O braço. Em cima do aquário. E regulo ele mais para cima. Mais para baixo. Para frente. Para trás. Para posicionar ali. E tudo mais. As plantas. Requerem uma iluminação de média a alta. Musgo de java. Elódia. Rabo de raposa. E cabomba. Ah. Mas é low tech. É low tech. Porque não precisa de substrato. Não precisa de substrato fértil. De fertilização. Não precisa de gás carbônico. Seria o CO2. Só precisam de iluminação. E todas as plantas. Quanto mais iluminação tiver. Mais elas vão crescer. Deficiência das plantas. Elódia. É planta de superfície. Tem que deixar no aquário flutuando. Que é que nem lentilha d'água. Alface d'água. Rabo de raposa. A mesma coisa. Ah. Mas Gudu. Eu tenho rabo de raposa. Que eu coloquei no substrato. Ou amarrei em uma pedra. E deixei lá. Ele é bonito. Ele fica fazendo assim. É tão legal. Aí Lódia. A mesma coisa. Pois é. Mas a luz está chegando até lá embaixo. Se não chegar. E não tiver lumens. Não funciona. Então você pode ver aqui. Lumens. E. Se eu não me engano. Acho que precisa de 2500. Lumens 2500. Lâmpada. Porque. Uma lâmpada. Com esse lumens. É uma lâmpada muito potente. Ah. Mas aqui. Tem essa lâmpada de 11 watts. Bivolt. Com o bulbo. Não sei o que. Da Philips. E aí você vai olhar aqui. Tem essa. A cor branca. Eu tenho. Uma lâmpada de 9 watts. E. Cara. Não quero que as plantas cresçam. E virem plantas extraordinárias. Entendeu? Não quero. Mas. Enfim. Aí em algum lugar aqui vai ter lumens. Ctrl F. Lumens. Ops. Cadê o Ctrl F? Lumens. Então. Tudo que tem que fazer. É pesquisar na internet. Aqui é o LM. Medido em LM. Que está indicado na embalagem. Ótima compara de acordo com as vendas de lumens. Ótimo custo-benefício. Então. Onde é que está a lumens dela? Ah. Está aqui. Ótimo custo-benefício. 92 lumens por watts. Ou seja. Você vai ter que calcular. Ela tem 11 watts. Então é 92. Vezes 11. Ela tem 1000 lumens. Então. Eu preferi uma de 9 watts. Mas dá uma de 11. Ah. Mas. Qual que é o lumens de uma lâmpada que eu comprei aqui? De. 12 watts. Aqui ó. Lâmpada. E eu estou pensando em mudar para uma lâmpada de 15. Pode ser de LED. Não tem problema. Eu compro a mais baratinha. Que aqui ó. Só que o problema é a tua luz. Entendeu? Ó. 15 watts. É bem forte essa lâmpada aqui tá. Eu tenho. A gente usa aqui em casa a de 20. E é baratinho. Mas o problema é o gasto de energia que se troça. Então dados técnicos. Aí você vê aqui ó. Flu. Ó. 1300 lumens. Cor branca. Eu só uso branco. Não estou nem aí para o azul. De noite eu desligo. E que se lasque. Fiquem sem luz. Ah. Mas a planta precisa de um LED azul. E etc. E piriri. Pororo. Quando você vai procurar aqui ó. Lâmpada de aquário. Porque o que que acontece. É caro. Lâmpada pra aquário. 30 litros. Aqui a gente tá falando de 30 litros. 30 litros. Daí você erra menos. Ela vem essa régua. Entendeu? E é uma luminária aqui ó. 12 watts. Então você fica ué. Mas qual que é o lume dessa lâmpada aqui? Entendeu? Se ela é de 30 e tem o mesmo. Porque ela tem o LED azul. Ela tem mais os LEDs branco. E não sei o que. É tudo disparado. Olhadinho ó. Ela tem a fração ali pra misturar. Até o LED vermelho. Mas 90% das plantas fazem fotossíntese com a luz branca. 90%. O resto é 5 da azul. E 15 da vermelha. Se não me engano. O 15 da azul. Enfim. Aqui vamos ver se mostra aqui. A prova d'água não. Blá 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 blá. Não tem o luminos dela aqui. Não mostra. Entendeu? Mas daí é isso que acontece. Eu preferi. Ó. Você vai pagar 50 reais. Ou você vai pagar 7 reais. Entende? Ah. Mas você precisa comprar o tal do braço. Né? Só que cara. Se isso daqui cai dentro. E outra. Eu consigo usar o braço em aquário de 60 litros. Isso daqui você precisa trocar. Porque ele tem uma régua. Ele tem uma distância. Ah. Mas eu faço uma gambiarra. Eu coloco ali. Tudo mais. Isso daqui ele tem distâncias. Tá vendo? Ele tem aqui ó. 47. É uma faixona assim. Pra mim. Eu não. Eu não curti. Esse tipo de. Ah. É legal. Cara. Pra mim não curti. Porque o meu aquário é tampado. Eu coloco uma tampa. É acrílico. Essa é outra coisa também. Pra evitar que entre poeira em excesso e veneno. Principalmente. Né? Spray de veneno no ar. Mata camarão. Sem entrar em contato com a água. Então assim. Dito isso. Você colocou os parâmetros. Deu 3 dias. Os parâmetros ficam oscilando. Cara. Mexe com o substrato. Um pouco mais de aragonita. Ah. Não tá dando certo a aragonita no fundo. Mói um pouco de dolomita. E joga na filtragem. E espera. Que até entrar na água demora. Ah. Agora meu GH chegou a 10. Ok. Para de colocar sal. Deixa nisso. Ah. Mas o meu KH tá em 2. Mas o meu pH fica em 7. 8.6. Dane-se cara. Tá ótimo. Entendeu? Não se estresse com isso. Ah. Mas o meu pH ficou em 8.0. Né? E eu quero diminuir. Aí você vai ter que comprar uma raiz tratada. E mesmo assim. Você vai ter que tratar em casa. E é o. Né? Raiz tratada. Para aquário. Aí é uma raiz pequena. Você vai gastar aí 52 reais. Entendeu? É. Tem. São essas da Ocean Tech aqui. Se eu não me engano. Mas ó. É 30%. Não compensa. Eu compre uma menor. Entendeu? Então assim. Compre uma. O meu é um pedaço de raiz. Assim. Tipo. Cara. É um. É um troço assim. A raiz que eu tenho no meu aquário. É um negócio assim. É isso daqui. É uma madeira. Que tem. Uma. É uma. Uma forquilha. Né? A raiz que eu tenho lá. É uma forquilha. Por que que. Você tem que colocar a madeira. Não é que ela acidifica. Mas ela tem. Ela. A madeira. Ela é. 80% ou 70% feita de gás carbônico. Só que. Né? Eu fui ver. Né? Então. Ela libera gás carbônico na água. E isso acidifica. Lentamente. Porque a madeira. Entra em decomposição. Mas você pode pegar qualquer madeira na rua. E tratar. Além da poluição. E todo o dióxido de carbono. Que ela. Já absorveu. Aqui. Já estão tratadas. Né? E. Cara. Não precisa ser estético. É só um troço. Entendeu? Que você vai ter que falar. Cara. Cabe num aquário. De. 30 litros. Ó. É esses os tamanhos. Entendeu? Aí depois chega lá. Você corta. E deixa o layout que você quiser. E pronto. Isso daqui é só pra tamponar. Né? O tampão. É como se fosse um equilíbrio. Entre. Em vez de você ficar jogando a cada 3 dias ácido. E jogar bicarbonato a cada 4 dias. Porque sobe e desce o pH. E o KH. Etc. Isso daqui tampona. Entendeu? Então uma vez que você colocou lá. Já era. Ah. Tronco de goiabeira. Cara. Tem que tratar. Entendeu? É caralho. Você vai na rua. Pega a goiabeira ali. Já era. Ou a. Pega aí a folha ali da. Sei lá. Da macaxeira. Né? Geralmente. Você compra. Quando tá escrito que já é tratado. Mas chegou em casa. Taca no sal. Taca na. Na água. Que ela vai liberar tanino na água. E depois de uns 3, 4 dias. Você tira do balde. Do tanque. Sei lá onde é que você colocou. Pra tratar. E daí. Pode pôr. Né? Porque daí até o tronco vai flutuar no teu aquário. Porque ele ainda não entrou. Água dentro. Então você pode até furar. Usar prego. Parafusadeira. Pra fazer furos no teu tronco. Pra. Poder a água absorver. E ele afundar. Porque a madeira. Ela flutua. Porque tem ar. Então geralmente. É. É assim que funciona. Raiz natural pequena. Eu. Já tratada. Acabou. 60 reais. É o que eu paguei. Foi isso. Ah. Mas por que raiz e etc. Cara. É o que eles fazem. É o que eles vendem. E tá aí ó. A arroeira é o que mais demora pra decomprar. De 15 a 25 centímetros. Cara. É um palmo. Humano. Então se teu aquário. Né? De 30 litros. Vai ter o comprimento. De 35 centímetros. Por. 25 ou 30. De largura. Uma. Uma raiz dessa. Cabe. Mas é óbvio que você vai pagar o frete. Então. Fica a dica aí. Pra tamponar. Precisa. Precisa. Porque tem que tamponar. Ah. Mas Gudon. Eu não quero. Não coloquei bicarbonato. Deixei lá os camarão. A água fica ali estável. Em 7.6. E os cocôs. Ou o gás carbônico. Deixa. Beleza. Não precisa comprar raiz. Entendeu? Eu nunca usei. Nos meus peixes lá. Só que eu tenho muito peixe. Então os próprios cocôs do peixe. Deixa ácido. Beleza? Agora vamos pro. Pra ver que pé que tá aqui. O nitrato. Quem come são as plantas. Então por isso que eu falei que precisa ter planta. Eu tenho uma plantinha que é tipo uma arvorezinha lá. O musgo vai precisar de muita luz. Que nem eu falei. Cara. Senão ele não faz fotossíntese. Elodja precisa de luz. Cara. Tudo precisa de luz. É um. É um perrengue. Esse é o único problema. Os camarão vão. Vai ter alga. Green Dot. Pontos verdes na lateral. E você pode comprar um limpa aquário. Dima. Também. Limpa. Aquário. Dima. Vai pagar 50 reais. É muito bom. E é um troço simples. É esse daqui. É exatamente. Esse cara aqui. Cara. Funciona. Muito. Bem. Esse troço aqui. É exatamente esse azulzinho aqui. É esse cara aqui. Esse azul aqui. É isso daqui. Funciona perfeitamente. E claro que você vai ter que também ter um. Um. Sinfonador desse daqui. Cara. Eu tive que ter pra tirar as fezes. Porque né. Tava dando. Eu fiquei. Eu achei mesmo. Eu falei. Ué. Que loucura. Tá dando. Ah. Mas aqui. Tem de vários tamanhos. Qual que eu compro. Cara. Se eu não me engano. O meu. É esse menorzinho aqui. Porque tem lá. Pra vidro de 4 milímetros. Pra vidro de 8 milímetros. De 6 milímetros. Cara. Tá tranquilo. Entendeu. Aí você vê. Eu achei na. Na. Hiperzoo. Da minha cidade. Pode ter aí. Lina pets. Etc. Você vê. Onde que vocês vão. Comprar. Entende. Então eu peguei. Desse magnético azul. Vi a recomendação no YouTube. Ótimo. Esse troço aí. Pra limpar. Porque não preciso ficar. Enfiando a mão lá dentro. Ou. Precisa de uma pinça também. Essa é outra coisa chata também. Pinça pra aquário. É uma pinça torta. Que volta meu. Eu tinha que tirar cadáver de lá. Então. É uma pinça. Né. Que é. Mais ou menos essa. Você tem 30 centímetros. Você vai lá. Pinça pra aquário. Ou você compra aqui e tal. Tem que ter os 30 centímetros. Ela tem 32. Então. Quando eu enchi. Até 27 centímetros. Eu acabava molhando meu dedo. Então. É bem ruim. Nessa parte. Mas. Infelizmente. Você vai precisar comprar uma pinça. Curvada. Né. Ela tem 38. Então. Beleza. 38 centímetros. Já dá. Vai ter que comprar. Cara. Infelizmente. Pra mexer com planta. É um. Porra. Tem que comprar. Porque senão. Ela tem que ficar enfiando a mão dentro da água. É muito ruim. Então. A pinça vai te ajudar muito. E se a pinça quebrar. Você pode usar também o filete. Ou um metal ali. Alguma coisa. É tranquilo. Pra pegar os peixes. Os coisas. Você vai ter que comprar uma rede. Rede aquário pequeno. Geralmente. É a rede verdinha. Não tem muitas opções. Tá. Geralmente. O que você vai mais achar. É esse modelo. Em loja de aquário. Ah. Tem rede pra peixe. Tem. Só que essa daqui gigantesca. Tenta comprar o número zero. O número um. Porque. Cara. O camarão é muito pequeno. Então. Você tem que deixar o máximo de espaço livre. Pra você. Não vai encher de planta também. Que não vale a pena. Então. Você. Vê aí. Se você vai comprar na área. Express Retrátil. Eu comprei na loja de aquarismo. Falei. Cara. Tem. Comprei dessa daqui. Só que é um trambolho. Não vou usar pro camarão. Vou ver se eu acho uma menor ainda. E eu também tô usando aquelas redes que. É. É peneira. Eu tô usando essas peneiras. É. Pra cozinha. Também. Então. Assim. Eu. Tento puxar os bichos pra cima. E pego essas peneiras aqui de plástico. Só que ela tem que ter essa. Essa parte da peneira aqui. Perfeita. Redondinha. Desse jeito aqui. Tem umas que isso daqui amassado. Eu já não peco. Porque daí é má qualidade. E acabou. Então eu pego uma peneira dessa. E tento puxar o camarão pra borda. Pra superfície. Fico lá com a outra pinça. Ele chega a subir. Mas tento não estressar muito. Venho. Capturo e vendo. É simples assim. Capturo ele aqui. Coloco num outro pote. E tudo mais. O que eu tenho aqui. São pequenas jarras. Né. Que seria assim. Jarra de um litro. De um litro. Na verdade. Eu tenho uma de 500ml. E a de um litro. Seria esse daqui. Tem um medidor e tal. Que é coisa de cozinha. Então eu coloco o camarão aqui dentro. Coloco água. Reposição. Só uso pra isso. Essa jarra aqui. Entendeu? É parecido com isso. Não. Não é essa daqui. É sempre essas daqui que tem. O medidor. Pra saber quanto de água você tá colocando. Tá tirando. E etc. E etc. E etc. Na verdade a minha é dessa daqui. É bem essa daqui. De um litro e tal. Tem até o marcadorzinho. Achei na loja da Mini Preço. Entendeu? Você vai comprar pela internet. Vai pagar frete. Então beleza. Aí. O que que a gente vem agora? Vem pro match. Vem assim. Pro. Ah. Você fez lá. Deixou 15 dias. Colocou o Xamblend. Colocou a ampulária. Tem que ter pelo menos uma ampulária. Porque a ampulária é suja demais. E ela não morre muito fácil. Né? Quatro reais. Quatro reais. Quero mojo jato. Entendeu? Compre essa ampulária aqui. Que bicho feio. Mano. A minha é mais bonita. A minha não é tão horrível assim. Aqui é horrível. Meu Deus. Que nojeira. A minha é branca. Assim. Mas enfim. Vale a pena. Ah. Mas por que que não dá pra usar a Hans Horn? Cara. Não. Não compre Hans Horn. Porque se reproduzem. Infestam aquário. É horrível. Ah. A ampulária também infesta. Não. Se você tiver uma só. Ah. Mas o legal é que elas convivem duas. Cara. Elas cagam demais. Pegou a parte pras crianças. Elas cagam demais. Se reproduzem demais. Vai dar trabalho. A minha é dessa daqui. Amarelinha comum. E elas competem diretamente pro alimento. Elas matam alguns vermes. Como planária. E como hidra do aquário. E a casca dela fica toda verde com alga. E os camarão vão lá e limpo. Então é uma coisa legal ali. Que eles convivem junto. Então beleza. Aí a reprodução. Que é o tal do matching. Ou seja. Como é que você faz pra saber se. Tá dando certo. Assim. Não tá morrendo teus camarões. Mas você entrou lá com 10 camarões. Que também é caro. Tem lugar que vende por 20. Tem lugar que você vai comprar por 15. Por 5. E etc. O Blue Dream. É. Com uma cor bonita. É assim. Eu comprei 6 da Gaia. Né. Se você colocar assim. É. Gaia Aquarismo. E eles tinham Blue Dream lá. Mas tá em falta. Então paciência. E se eu estiver em Curitiba. Ainda daqui mais 6 meses. E os meus reproduzirem. Eu vou vender ali. A 15 reais. Cada um. E tá ótimo. Né. Não sexado. Se você quiser. Ah. Eu quero um macho. Eu quero uma fêmea. Aí é. 25 reais. Entendeu? Então. É. 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 aquela alga cianobactéria, eles não comem aquela alga marrom, que é a alga peteca, que é a alga preta, eles só comem a grindótica. Eles não comem a alga vermelha, eles não comem aquela alga marrom, que é tipo um biofilme marrom, não comem. Vai ficar sujo e vai estar lá e você vai ter que limpar. E geralmente a alga, quando está vermelha no teu vidro, geralmente é porque a alga verde morreu. Eu aprendi isso num negócio lá. Se você estiver perdendo muito camarão e eles não estiverem se reproduzindo, faz TPA, porque alguma coisa deu problema no seu aquário com nitrato e tudo mais. De quanto em quanto tempo você tem que resetar teu aquário? Um ano e meio, há dois anos. Fora isso, não mexe. Só repõe a água mesmo filtrada e daí já mede para ver se o pH, o KH e o GH estão ok. Se tiver, e a amônia, né? Ok, não mexe, deixa lá, larga lá, abandona e só fica olhando e vendendo e acabou. Se você quiser fazer seleção de descarte, fica por sua conta e risco. É bom jogar fora os que são transparentes e deixa lá. Ah, mas daqui um ano e meio você compra mais cinco camarão de outra pessoa, por causa da questão do sanguíneo, né? Ou troca nos grupos do WhatsApp. Esse daqui é um macho. Vamos falar como que os machos se parecem. Eles são finos e você vê as patinhas dele aqui. Tá? Então esse daqui é um macho. Como é que faz para saber como é uma fêmea? A fêmea você não vê a patinha dela. Tá vendo? Essa daqui é uma fêmea, você não enxerga muito. Tem uma barriga aqui, ó. Ela é mais gordinha e você não consegue ver. Então quando eu coloquei aqui sobre a sexagem, como é que funciona? Quando o camarão nasce, vamos ver se aqui vai dar para ver a foto melhor. Não, não sei acho que... Cadê? Abrir mais de uma nova guia. O que que acontece? Aqui tem um ciclo de reprodução ou de crescimento do camarão. Então assim, quando você tem uma fêmea ovada, que às vezes o pessoal vende fêmea ovada. E para a fêmea ovada, ela tem no mínimo 75 dias de vida. Quando você compra uma fêmea grande, ela já está em época de procriação. 75 dias. É conforme esses gráficos aqui. Por que que eu digo isso? Porque a fêmea vai levar mais ou menos um mês, 30 dias, para virar os bichinhos pequenininhos lá. Você vai ver, eles são bem pequenininhos. Eles têm um milímetro a dois milímetros. Eles são praticamente invisíveis no seu aquário. Isso já aconteceu no meu aquário. Aí vai passar dois meses, eles vão ficar juvenil. Só que você não vai conseguir saber o sexo deles. Aí vai passar mais 15 dias. Ou seja, 75 dias. Aí eles viram adultos. Onde a fêmea vai fazer a equidiza. Ela começa a se contorcer. Toda vez que você vê um camarão dobrando e fazendo uma espécie de um C. Aqui a cabeça do camarão. Ele vai começar a se dobrar assim. É porque ele vai fazer a equidiza. Ou seja, ele vai trocar a casca dele. Então, o camarão faz meio que tipo, o camarão é assim. Ele começa a fazer assim um C e começa a se limpar com as patinhas de trás. É porque ele está trocando o exoesqueleto. A fêmea, quando faz isso, libera o hormônio na água. E se tiver adultos ali, machos também, que eles são do tamanho menor. Eles vão fazer o matching. Ou seja, eles vão fazer a procriação. O que acontece então? Toda vez que a fêmea fica adulto. Que geralmente depois que passa os 75 dias. Ah, ela vai lá, fez a troca da carapaça dela. Do exoesqueleto. E vai dar o matching. Parece que é o negócio do Instagram. Só que como que se faz pra ver aqui o matching? Eu coloco aqui o matching. Shrimp. Escrevi shrimp errado. Aqui, ó. Aí você vai ver que tem vídeos. Porque o que que acontece? Aqui tem uma descrição numa imagem. O camarão macho, ele vai pra cima da fêmea. Só que ele entra por baixo. E ele faz tipo um abraço anupcial. Igual dos peixes. Então assim, ele dá ali. Realmente tem, existe sim. Uma questão do camarão ficar de frente a frente. Com o abdômen no abdômen da fêmea. E eles ficam grudados. Existem aqui alguns vídeos no YouTube. Sobre a reprodução. E eu vou ver se aqui consegue mostrar. Eu vou só tirar o som aqui. Pra não dar spoiler nem nada. Vamos ver. Aqui tá em 720. Beleza. Vou colocar em tela cheia. Mas é mais ou menos isso. O camarão macho sobe por cima. E a fêmea vai virando. É agressivo. Às vezes vem três ao mesmo tempo. Dois na fêmea. E ele vai virando pra ficar abdômen. Pata com pata. Cruzado. E eu vi isso. Eu pensei. Putz. Os camarão tão se matando no meu aquário. E daí eu esperei. Demora dez segundos. Pra acontecer essa... Depois que eles grudam. E ficam um de frente pro outro. Aqui são as patas. Eles vão. Pum. Grudou. Entendeu? Aqui ele não conseguiu fazer a fecundação. Mas demora cerca de dez segundos. Então aqui nesse vídeo. Eu acho que ele não vai nem conseguir executar. Aqui ele vai tentando. Vamos tentar adiantar. Mas cara. É uma briga né. É uma luta. Porque a fêmea ali. Beleza. Rejeitou. Aqui não rolou. Então. Vamos ver se acontece em outro... Em outro vídeo aqui. Acho que é aqui. Ele fala que é meio brutal. Quando começa a reprodução. Porque vem três machos pra cima da fêmea. E a fêmea não tem muito o que fazer. Entendeu? Eles ficam bem... Bem malucos cara. Eles ficam bem malucos. Olha lá ó. Você tem um macho em cima. Daí tem outros ali tentando também. Eles tem que virar e entrar por parte da fêmea. Só que de novo. A fêmea é grande por conta disso. Mas você pode pensar assim. Mas por que que o meu camarão não reproduz? Porque as vezes o macho não tá na idade certa. Ou a fêmea não tá na idade certa. Ou simplesmente porque tem muito macho pra pouca fêmea. Eles acabam matando a fêmea também. Ou é culpa do nitrato mesmo. Ele tem que fazer uma TPAI. Olha lá. Ele sobe nas costas e vai tentar virar pra frente. E também é muito difícil de acontecer. Mas pode ocorrer que existam machos que são estéreis. Então assim, ele pode ir lá fazer o acasalamento. Igual tem em qualquer questão dos animais. Os machos eles não conseguem. Tipo, ejaculam, sei lá. E não fecundam. Os óvulos que são os ovinhos que a fêmea tem nas costas. Porque depois de 24 horas tem que aparecer os ovinhos na saia dela. Entendeu? Mas é desse jeito aí ó. Ali acho que não vai mostrar também. Vamos ver se aqui mostra. Aqui o macho nas costas. E eu quando olhava e falava. Ah, o macho subiu nas costas. Beleza. Ele vai depositar ali nas costas. E vai descer os ovinhos. E pronto. Mas não. Ele tem que virar a fêmea. Aqui o macho tava esperando aí que dizem. É bem interessante. A fêmea começa a sair do exoesqueleto. Só que aqui não mostrou ela se contorcendo. Onde esse rabo aqui ia fazer tipo um C aqui. Mas ali o macho já tava lá. Vamos ver se vai... Aí se não me engano acho que eles caem ali nessa parte. Mas basicamente é esse. Provavelmente é que... Vamos ver... Não. A fêmea fugiu. Será que foi em outro vídeo, cara? Que eu tô achando. Bom, enfim. É... Deixa eu ver... Pera aí. Pera aí. Aqui, ó. Pronto. Essa foto aqui tá melhor. Então... Aqui, ó. É basicamente isso daqui, ó. Você parece que o camarão tá matando o outro. Mas não tá. Eles tão fazendo o abraço ali e pronto. Aí eles ficam assim. Dura 10 segundos. E fica por isso mesmo. Aí daqui 24 horas vai tá os ovinhos aqui amarelo ou verde. Ou pretinho, né? Meio marrom. E pronto. Entendeu? Aí já vai tá... Né? Aqui eu não sei. Nessa questão do apêndice aqui que ele tá falando aqui. Cara, é muito difícil você chegar lá, olhar e... E ver. Mas é na patinha dele, né? Dos machos. Aí você vê que é aqui. E daí elas ficam assim, ó. Tipo, né? Já depois de 24 horas. Então... Ah, o camarão, que nem o meu, fez isso ontem. É um casal lá do meu Blue Dream. Aí eu fiquei procurando a fêmea hoje e tal. Pelo jeito não deu certo. Porque eu fui lá e pensei que eles estavam se matando. E no final das contas era só... O... Reprodução ali. Sexuada e pronto. É... Bom, pessoal. Basicamente é isso. Se você misturar cores de camarão. Eles vão... Não vai ficar roxo nem nada. Não é que nem cores primárias. Né? É... Às vezes pode não compensar você pegar uma fêmea grande. Porque você não vai saber a idade dela. E também fêmeas velhas... Elas não se reproduzem. Outra coisa que acontece é que quando... É... São muito novos os camarões. Eles fazem a equidiza uma vez por semana. E quando eles são muito pequenos, até duas vezes por semana. Depois vira 15 dias. Depois uma vez por mês. Então, se tua fêmea tiver... É... 200 dias de vida. Ela vai fazer uma vez por mês a equidiza. Então, você vai demorar pra ter filhotes. Entende? Ah, mas ela fez a equidiza. Daí vai lá os machos fecundos. Daí leva mais 30 dias pra ter filhotes. Daí leva mais 35 pra nascer. E isso se der certo a fecundação. E se ela conseguir ter... É... Os ovinhos. Caso contrário, não vai dar certo também. Então, você pode falar... Ah, demorou pra reproduzir. Ah, não tá dando certo. O que que eu faço? Às vezes tem que renovar. Porque... Eles... Os camarões, eles estão velhos. E às vezes você quer vender, vender. E você acaba deixando os maiores. Só as matrizes. Então, sempre que você for vender. Você tem que deixar ali, pelo menos... Alguns pequenos pra ver, né? E às vezes o pessoal fala... Ah, vendo matriz. E às vezes a matriz, tipo, custa 15 reais. Só que você tem que ver... Ah, vou vender esse daqui que tá mais velho. E vida que segue. Entendeu? Então, ó. Já fiquei um ano com esse camarão. Ah, esse camarão tem... Eu sei que tem um ano. Precisa falar. Se a pessoa não perguntar. Não, não precisa. Então, vida que segue. Entendeu? Aí vai dar consciência de cada um. Sobre a classificação dos camarões. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Sobre a grade A, grade S, grade B, grade C, etc. Nenhum tipo. Se é Sakura, se é Healy, etc, etc. Mas vocês podem ver que existem... Descrições sobre a origem do Blue Dream. A origem do Green. A origem do Red e tudo mais. E vocês veem que... O Blue Dream vem do chocolate. E teve um que vem do Cherry também. Então, existe uma... Uma grade. De Neo-Caridinas. Mas acredito que o vídeo tenha sido finalizado aqui. E dá muito trabalho. Até os parâmetros ficarem corretos. E não é nada fácil. Que nem as pessoas falam. Ah, é fácil. Não, não é. Então, não caiam nessa. Boa sorte aí. Se vocês forem fazer essa criação de Neo-Caridinas. Esse vídeo ficou bem completo. Meio perdido. Porque começa na temperatura. Daí vai pra GH. Vai pra TDAH. Vai pra amônia. Vai pra nitrito. Vai pra nitrato. E etc. Mas, enfim. Se você começar a morrer camarão. Você tem que trocar. Fazer TPA de até 90%. Se continuar morrendo. Vai ter que fazer reset do aquário. Porque deve ter alguma doença intestinal. Alguma bactéria. Algum protozoário. Que simplesmente deu doença no seu camarão. E a última questão. Não menos importante. É toda vez que você pegar camarão. De algum lugar. Cara, coloca só o camarão. Entendeu? Não coloca a água. Entende? Planta a mesma coisa. Só tenta colocar a planta. Porque geralmente vem planária. Junto com a água. De outros aquários. De pet shop. E etc. Principalmente de pet shop. Mais conhecido ali. Como pets. Como hiperzoa. Como cobase. Sabe? Até de criadores. Às vezes. Que são de renome. Tem planária. Porque. Infelizmente. Os caras se autocontaminam. Sabe lá Deus. Como o aquário fica tudo aberto. Enfim. Acaba. Tomando essa porrada aí. Que é um bicho que mata. Planária. Ela mata camarão. Mas você consegue colocar ali. Remédio para verbo. Né? E geralmente. Assim. Aquário. De neocaridina. É melhor. Sempre. Deixar o aquário limpo. Esses tipos de aquário aqui. São muito poluídos. Então. Quanto menos. Planta tiver. E menos. Cascalho tiver. Cara. É assim. Entendeu? Quanto mais limpo. Melhor para você vender. Desenvolver. E tudo mais. Então. Cara. É mais limpo possível. Ah. Mas um aquário desse daqui. Eu quero ter. Cara. Por sua conta e risco. Mas depois. Para você pegar. Vai ser muito difícil. E misturar. Uma hora. Vai começar a nascer camarão transparente. Então. Essa é outra. Questão. Sobre as doenças. Do camarão neocaridina. É. O sódio mata a maioria das doenças lá. Entendeu? Porque ele desidrata. Mas se você ficar atacando o sódio. Você vai acabar matando seus camarões. E principalmente. A ampulária. Né. Então existe um limite. De 0,3 gramas por litro de água. De sal. Que é o sódio. Que você pode colocar no seu. Aquário. Por isso que eu falo sobre. Pedra de sal. De churrasco. Eu coloquei. Acho que umas. 3 ou 5 só. Para os 26 litros de água. E vida que segue. Entendeu? E não coloquei mais. O TDS foi para 400. E tá 1A. E larguei. E abandonei. Então assim. Ah. Tá morrendo. Provavelmente temperatura. Tá batendo sol. No seu aquário. Você tem termostado. Mas tá batendo sol. Né. De novo. Ah. Tá todos os parâmetros ideais. Cara. Temperatura. Falei. Tem que checar a temperatura. Entendeu? Tem que monitorar. E não adianta você deixar ali. Que as vezes a temperatura. Ou poeira. Ou veneno. Sabão. É. Vai usar algum utensílio. Que você deixa na lavanderia. Algum balde. Cara. Se você não sanitizar. Se você. Cloro. Alguém. Vai fazer alguma coisa. E morreu. Entendeu? Então o primeiro é. Problema químico. Né. Que tem no ar. No ambiente. Também vai matar. Teus camarão. Então assim. Já havia acontecido. Balde de sabão. Que a pessoa deixava na lavanderia. Daí pingava. Daí corria. Escorria pra dentro. Fermento. O gás carbônico. Que a bomba não funcionava. E voltava. O fermento pra dentro. E dava pico de amônia. E tudo mais. Mas gambiarras de forma geral. Aí acabam matando camarões. Então. Se você tem. Um troço assim. Limpo. Isolado. De tudo e de todos. Ah. Pergunta se alguém passou spray de veneno no seu quarto. Pergunta se alguém foi ali. Colocou gelo. Pergunta se alguém foi colocar água fervendo no seu quarto. Ou sal. Ou mexeu. E etc. Se ninguém mexeu. Se ninguém não sei o que. E etc. E etc. E etc. Cara. Provavelmente deu pico de nitrato. Deu alguma coisa no parâmetro. Alguém repôs a água. Cerveja. E tudo mais. Qualquer coisa que você coloque a mais. Ou qualquer estranho. Que for mexendo no seu aquário. Ou qualquer contaminação que você tiver na sua mão. Nos seus equipamentos. Que seja o copo. O balde. As pinças. A tesoura. Qualquer coisa que esteja contaminado. Que você use dentro do seu aquário de camarão. E está lá isolado. Vai matar. É ponto final. Vai matar. Então você tem que eliminar um monte de coisa. Entendeu? Tipo. Eu deixo a pinça ali. Adeus dará. Eu uso a mesma pinça. Lá nas tartarugas. Marinha. Entendeu? Pegou um protozoário da água salgada. E matou. Eu uso o mesmo equipamento. Para todos os aquários que eu tenho. Pegou a doença nenhum. Passou pela outra. Pela outra. Pela outra. E matou. Entendeu? Vida que segue. Não tem o que fazer. Entendeu? Infelizmente. Não tem o que fazer. Vai matar. E já era. Isso daqui. Acho que é aquário. Plantado. Sei lá. Até que o cara falando de aquário de 27 litros. E o pessoal reproduz. Ah. Mas tem muito musgo. Cara. Beleza. E outra. Alimentação. Uma vez por dia. Come comida de peixe. Não tem. Não precisa comer. Comida de camarão. Ah. Mas está lá. Comida de neocaridina. E caridina. Cara. Eles comem a mesma comida. Entendeu? Você pode comprar essa xerimpe aqui. Nano sticks. Cara. Eles vão comer. Mas eles preferem mais. Pode comprar até essa daqui. Vão comer. Evitem comida natural. Cozida e etc. Porque tem muita poluição. Tem muito agrotóxico. Então vai matar. Ah. Eu coloquei um chuchu. Cara. Colocou chuchu. Deu pico demônio. E matou. Entendeu? Vai matar. É simples. Ah. Mas eu coloquei filha demora. Poluição. E etc. Morreu. Entendeu? Eu evito. Eu evito. E paciência. Entendeu? Ah. Mas. Essas comidas para neocaridina aqui. Premium. E não sei o que. Valem a pena. Olha. Faz o teste. Eu uso comida de peixe. Eu uso aquela disco dia a dia. Premium. Disco. Dia a dia. Acho que é esse daqui. Disco. É. Eu uso esse daqui. ó. Comprar aqui por 20 reais. Cara. Dura meses. Esse troço. Entendeu? Só que como eu tenho lá os lebistas lá atrás. Eu compro a de 300 gramas. Mas esse daqui diz que a reprodução ajuda isso. Cara. Porque esse alimento da Poitara aqui. É um alimento premium. E. Não sei se aqui vai mostrar atrás. Mas cara. É farinha de lula. Farinha de peixe. Farinha de salmão. É. Farinha de tubarão. Farinha de pescada. Farinha de merluza. Farinha de. Aqui ó. Farinha de peixe. Salmão. De lula. Albumina. Isolado por teca. Daí vem. Soja. Trigo. Quirera. Arroz. Farelo. Linhaça. Farinha de alga. Farinha de trigo. Polpa de beterraba. Tenebro. Molitor. Sal. Açaí. Beterraba. Cara. É um monte de coisa que. Tudo que o peixe come. Cara. Os camarão comem. Porque os camarões são detritivos. Se você colocar um peixe morto. Podre. Eles vão comer. Só que vai ferrar tua água. Porque né. Você tem que ter um espaço maior. Né. Pra colocar comida podre pros camarão. Mas eles comem comida podre. Basicamente. E se colocando comida uma vez por dia. Ou uma vez a cada dois. Três dias. Que aí eles comem a maioria alga. E biofilme. Então não vai ter problema nenhum com alimentação. Ah. Eu posso deixar três dias sem comida? Cara. Se tiver. A parede do seu aquário. As laterais né. Do seu aquário verde. E o fundo também. Cara. Nem precisa por comida. Fé. Só que claro. Tem a ampulária né. Aí é um risco também da ampulária acabar morrendo de fome. Aí paciência. Mas eu já deixei quatro dias sem comida. E eles viveram do que tava lá cara. E vida que segue. Entendeu? Então. Basicamente é isso. Beleza. Acho que tá aí o completo aí. Que eu gostaria de ter visto. Talvez algum vídeo assim. Falar. Cara. Faz isso. Isso. E larga. Cara. Deixou os parâmetros estáveis. Abandona. Não vale a pena ficar mexendo. Não. Compensa. Porque ah. O GH caiu pra cinco. Aí você vai lá e entra com o size de GH. Aí o GH sobe pra dez de novo. Aí cai. Aí você fica. Cara. Caiu de novo cara. Cara. Deixa no cinco. Você cair pra dois. Aí beleza. Aí você entra lá com pó de dolomita. Ok. Por quê? Porque as bactérias vão estar consumindo esse cálcio. Esse magnésio da água. Ah. Mas as bactérias chegam num momento. Em alguma hora ali. Que elas. Elas se saturam. Aí você dá uma raspadinha e. Vida que segue cara. Que as bactérias também elas. Saturam. Tem muita bactéria. E elas ficam velhas. E não morrem. Elas ficam só ali paradas. Ocupando espaço. Então você vai lá. Dá uma mexida uma vez por mês. E olha lá. Na tua filtragem. Ou não também. Eu falei. Cara. Só esquece a filtragem lá e deixa. Beleza. Então é isso. Gostou do vídeo. Curta e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal. E fui. Dúvidas, sugestões e críticas. Nos comentários abaixo.